Olá, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas ao RT1 Entrevista. Nos convidados de hoje foi o segundo deputado federal mais votado no Amazonas na eleição de 2018. Foram mais de 151 mil votos que o delegado da Polícia Federal, Pablo Oliva, conseguiu pelo partido PSL. Deputado, seja muito bem-vindo ao Real Time. Tivemos um primeiro semestre bastante produtivo aí no Congresso e o segundo semestre sinaliza também um período legislativo de muitas causas em disputa aí na Câmara Federal. Como foi sua atuação no primeiro semestre e como o senhor projeta este segundo semestre legislativo? Muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, Gerson Severo, deixo desde já um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. A gente não sabe que hora que a pessoa vai assistir esse programa. E deixo esse abraço para todos aqueles que estão assistindo o portal Real Time. É um portal que tem a característica do jornalismo isento e a capacidade de chegar em todo mundo através das plataformas abertas. Hoje a internet, os meios de comunicação abertos, eles são os melhores possíveis para que a gente tenha participação direta da população. Em relação à nossa pauta do primeiro semestre, a gente vem de um pós-paralisação em pandemia, porque, infelizmente, o ano de 2020 foi um ano de produtividade baixíssima para o Congresso Nacional. Os presidentes das duas casas optaram por não colocar as pautas em andamento e a própria Covid atrapalhou muito. Então, nossos projetos pararam. Eu estou hoje com 68 projetos legislativos em andamento e muitas outras participações nas comissões da Casa, relatando e também fazendo requerimentos, audiências públicas e outras iniciativas importantes para que a gente faça a mudança na pauta das leis que interessam ao Estado do Amazonas. Dentre esses temas que estão na ordem do dia que interessam ao Amazonas está a reforma tributária, que o ministro Paulo Guedes encaminhou no primeiro semestre e que deve entrar na pauta nos próximos dias, modificando o imposto de renda. Qual a sua postura, qual a sua avaliação diante desse tema que tem repercussões aqui na Zona Franca de Manaus? É muito importante a gente pensar na reforma tributária sobre alguns aspectos diferentes. O primeiro deles e mais importante para nós de Manaus e do Amazonas é a defesa da Zona Franca. Isso implica a gente observar todo o projeto em todas as minúcias que ele tem, porque muitas vezes você encontra armadilhas dentro do projeto, situações que indiretamente atingem as indústrias e os trabalhadores do polo industrial. Então, toda vez que eu atuo, vendo o projeto de lei, como é o caso da reforma, a gente observa logo se existem itens que atinham a Zona Franca ou não. Eu tive uma reunião com o deputado Celso Sabino, que foi o relator na comissão especial dessa proposta que o governo apresentou da reforma tributária, e ele já, previamente no seu relatório, retirou 99% dos possíveis ataques à Zona Franca de Manaus. Já foram retirados de lá, porque o governo queria mexer muito na questão das políticas de incentivo que a Zona Franca tem. E estava fazendo isso de uma maneira, assim, não direta, mas indireta. A gente detectou esses ataques à Zona Franca, fomos com o relator e ele já tirou isso do texto. Mas só isso não basta, Gerson, porque a gente sabe que até o último minuto dentro do plenário, através de mudanças que vêm de outros parlamentares, principalmente do sul e sudeste do Brasil, a Zona Franca de Manaus pode ser ameaçada. Então, o importante é sempre estar acompanhando até o último segundo o que vai acontecer com essa reforma. Por outro lado, a gente tem que ver que o Brasil hoje necessita de uma reforma em alguns aspectos. A gente vive um manicômio fiscal no Brasil. É uma verdadeira loucura. Ninguém sabe se são tantos tributos e tantos impostos que são pagos que ninguém sabe verdadeiramente quanto é que estão pagando. Isso é difícil para os empresários e é um inferno para as pessoas comuns que vão lá abastecer o seu carro, que estão pagando uma conta de energia, que estão fazendo a compra da sua cesta básica e não sabem que estão pagando uma quantidade enorme de tributos embutidos ali naqueles produtos que eles compram. Por quê? Porque a nossa tributação no Brasil é obscura, ela não é clara, ela é confusa. E essa confusão é proposital. É para que o indivíduo realmente não saiba quanto está pagando e aí, se ele não souber quanto está pagando, fica mais fácil de o Estado arrecadar mais. Eu sempre fui um crítico disso, porque em qualquer lugar do mundo os tributos são separados dos produtos. As pessoas daqui que já viajaram para outros países ou que pesquisam na internet, sabem que quando você compra um produto, lá tem produto custa X, imposto custa Y. Fácil, mas no Brasil isso não acontece. Então, isso precisa ser modificado. Então, nós temos duas coisas muito importantes para trabalhar na reforma. A defesa da reforma franca e a simplificação tributária. E a taxação dos mais ricos na distribuição de dividendos. Como é que o senhor vê essa questão? O senhor é um dos principais bolsonaristas aqui do nosso Estado. O presidente Bolsonaro já se posicionou contra esse item. Como é que o senhor vê essa questão? Pois é, não se taxa dividendos. Dentro do sistema financeiro, não é só o dividendo, vários lucros que acontecem no sistema financeiro não são taxados. Não é que eu seja contra ou a favor da medida. Eu acredito que nós temos que viver uma justiça fiscal no Brasil. Quem ganha menos, paga mais tributo no nosso país. Isso é uma maldade. Por que eu digo isso e é tão claro? Porque se você ganha mil reais por mês e compra um pacote de pão no supermercado, quem ganha 10 mil compra o mesmo pacote. E quem está ganhando mil reais está proporcionalmente dentro do seu salário pagando muito mais tributo. Para haver justiça fiscal, é preciso que a gente simplifique a tributação e faça com que haja um escalonamento do pagamento dos tributos. Obviamente, quem ganhasse mais, pagaria mais. E quem ganha menos, pagaria menos. Isso é melhor do que ficar tentando criar políticas de incentivo vazias. Então, a gente precisa fazer isso. Apesar do presidente ser contrário a esse tipo de tributação, eu sou favorável, por exemplo, ao imposto das grandes fortunas, porque eu acho que no Brasil existem grandiosas pessoas. 2% dos brasileiros são responsáveis por quase 90% do dinheiro. Essas pessoas não são taxadas corretamente. E, enquanto que o cidadão comum paga uma tributação fortíssima, principalmente sobre o salário. Quem é assalariado, recebe contra-cheque, paga uma tributação muito grande em cima do seu salário. Deputado, um outro ponto que é de discussão muito forte nesse momento lá no Congresso é a reforma do sistema político e partidário. vem aí a discussão sobre a adoção do voto distritão para as casas legislativas. O senhor já tem um posicionamento sobre isso? Embora, pela sua votação, como mostramos aqui, o senhor não teria dificuldade de se eleger com essa nova sistemática. Em relação à questão do distritão, é preciso que as pessoas entendam como está o sistema político atual. A eleição dos deputados, estaduais, federais, e vereadores também, que são os proporcionais, o voto que você emprega na pessoa, ele é colocado dentro da legenda, dentro dos votos somados ao partido. Esse sistema permite que você vote no João e eleja a Maria, porque, na prática, os votos são todos aprovados dentro de um cundo partidário. Observando isso e fazendo pesquisas, inclusive através das minhas redes sociais, a maior parte das pessoas preferem que sejam elegidos daqueles que são mais votados. A gente fez enquete sobre isso, fez uma... Porque o brasileiro não entende por que alguém que tem 20 mil votos vira deputado e alguém com 100 mil votos não vira deputado. Então, isso na cabeça do brasileiro é uma coisa que não tem sentido. E eu acho que, ainda assim, a democracia, com o sistema antigo, e que ainda está em vigor, ela perde. Por isso, eu me posicionei favorável à modificação para que os mais votados sejam os eleitos, independente do cargo, e a gente acaba com essa distorção que existe hoje em dia. E aí, com isso, as pessoas estão vão ter a certeza de que o seu voto foi respeitado e a democracia que sai vencendo. Perfeito. Um outro ponto é a adoção do voto impresso. Na comissão especial, a proposta da Bia Kicis, da deputada federal Bia Kicis, foi rejeitada por 23 a 11, mas o presidente da casa, Arthur Lira, levantou a hipótese de levar a discussão para plenário. O senhor acha que isso é possível? Haverá esse espaço para a rediscussão desse tema já com o conjunto dos deputados federais? É não só possível como necessário. O presidente Lira falou com propriedade. As comissões, elas são opinativas. Quem dá a parada final sempre é o plenário. O recurso já foi apresentado até onde eu saiba para que a questão seja levada ao plenário. E no plenário, os 513 deputados federais vão ter que se posicionar de preferência com o seu voto aberto, dizendo em quem votou, deixando bem claro qual foi a sua expectativa. Porque fala-se muito, meu amigo Gerson, sobre discussões a respeito de fraude, se houve fraude ou não nas eleições. Eu não quero nem entrar nesse campo. O que eu quero dizer é o seguinte. Por que há tanta resistência em se aumentar a segurança do processo democrático? Porque a questão do voto impresso, ele não vai mudar nada a urna como ela é hoje, não vai modificar nada o cúmpito dos votos. Apenas a gente vai acabar com o problema que existe hoje que é o fato de ser impossível haver uma verificação de quem votou. Gerson, o voto hoje é secreto até para quem vota. O eleitor vai na urna, vota, e não consegue ter certeza de que o seu voto foi computado em quem ele queria votar. Porque não há nenhum registro. A urna, ela é um sistema fechado, onde o eleitor não consegue ver em quem ele votou. as explicações do TSE não lhe convencem. Eles dizem que há uma segurança de 30 camadas, há a zerésima, o relatório final do boletim de urna. Esses argumentos do TSE não lhe sejam na verdade não é que elas não me convençam ou que eu acho que o sistema seja falho. Eu só acredito que aumentar a segurança do processo democrático, dar mais transparência ao processo democrático, considerando que esse tipo de medida mexe com a eleição dos representantes das pessoas, logo, os governantes que vão depois conduzir a nossa nação. Não devia haver nem discussão a respeito do custo disso, porque o governo não gasta dinheiro com as coisas que não tem sentido. Gastou-se quase um bilhão de reais em 2017 com propaganda. Propaganda dos então governantes em 2017. Aí eles falam que vai custar dois bilhões, que seria o dobro disso. Eu digo, mas estão gastando com propaganda? Não querem gastar com uma urna eletrônica? Quer dizer, se gasta dinheiro com algumas coisas no Brasil que não tem sentido, enquanto que outras que são muito importantes por fortalecimento da democracia, se tenta fazer economia. Além disso, a gente tem que pensar que o processo apuratório, por mais seguro que ele seja, ele não permite o acompanhamento pelas pessoas e nem tampouco a possibilidade de recontagem. Em todas as democracias do mundo, norte-americana, francesa, inglesa, se houver alguma dúvida, eles têm um mecanismo para recontagem. No Brasil, esse mecanismo não existe. nós somos obrigados a confiar nas pessoas que estão lá somando. É como se Gerson fosse uma... A gente tivesse uma eleição num condomínio, você que nos assiste hoje. A eleição do Brasil funciona assim. É como se fosse um condomínio, tivesse uma eleição, o síndico recebesse os votos de todo mundo, colocasse a urna debaixo do braço e dissesse, espera aí, pessoal, vou lá no meu apartamento contar, e voltasse com o resultado dizendo, eu ganhei, eu contei todas as votas e ganhei. Aí a pessoa vai dizer, não, mas eu quero fazer uma recontagem. Não, não. Eu que fiz a contagem, está tudo certo, você já votou, viu? Está tudo certo. Quem ganhou fui eu. Isso não é sério. A gente não pode acreditar que isso seja sério no Brasil. Então, não há possibilidade de verificação, nem tão pouco de recontagem. E quando a gente fala isso para o TSE, ele fala, mas você tem que confiar em mim. Eu digo, nós confiamos em você. Mas os sistemas de dados que existem no mundo hoje, bancos, seguradoras, o tempo todo passam por auditorias externas, o tempo todo são feitos mecanismos físicos de papel, de conformação para ver se o dado eletrônico está batendo com o físico. Por que há tanta resistência do TSE nisso? Eu não entendo. Deputado, avançando na nossa conversa aqui sobre eleições, o PSL certamente vai apoiar a reeleição do presidente Jair Bolsonaro. E ele, nessa semana, fez afagos ao governador Wilson Lima. Significa que o governador será o candidato do presidente? O senhor estará num palanque com o governador Wilson Lima? Olha, nós estamos aguardando esse cenário nacional, porque, na verdade, ele depende da executiva nacional, definir quem vai apoiar, quem não vai apoiar. Eu, particularmente, o Pablo, vou apoiar o nosso presidente Bolsonaro. Em relação ao governador do estado, eu não sei se ele é candidato, eu não sei nem se ele termina o mandato, porque ele tem um processo correndo aí que pode afastá-lo. Então, é muito precoce a gente falar sobre apoios ou não, em relação a como vai ser o cenário daqui local. E o que é mais importante é escutar as pessoas. Eu tenho andado por aí, ouvindo o que o povo quer, e acredito que o PSL do estado do Amazonas vai apoiar para o governo do estado, para vagas de senado, deputados, aquilo que estiver mais próximo da vontade da população. A população que manda no processo político e não o contrário. A gente tem que fazer um papel de estar sempre com os ouvidos abertos e as portas abertas para ouvir o povo. E dependendo do que o povo disser, do que as pesquisas de opinião disserem, dos apoios que tiveram colocados nas ruas, a gente entregar o nosso apoio e a nossa manifestação para fazer com que a democracia, que é a vontade soberana do povo, seja sempre respeitada. Nessa linha, há um grande e amplo grupo de apoio ao presidente aqui no Amazonas. Manaus é considerado o cidade mais bolsonarista do país. tem gente como o ex-deputado estadual Chico Preto, o empresário Romero Reis, o capitão Alberto Neto, o senhor, o coronel Menezes, tudo isso em partidos diferentes. Haveria uma possibilidade de união destes grupos em torno de uma candidatura? Eu acredito que tudo é possível. Eu tenho diálogos bons com vários destes que você falou, muito seu converso semanalmente, a gente se encontra, fala sobre o papel da direita, sobre o papel do movimento Bolsonaro na Amazonas. É importante saber que o presidente se elegeu com a campanha de que o partido dele era o Brasil. Isso fez com que ele deixasse em aberto um leque para a soma de partidos em apoiamento a ele. Justamente porque ele diz assim, não basta você ter um único partido, você ter uma única linha de pensamento para você repreender a nossa população e para conseguir uma maioria expressiva de apoio. Por isso, eu acho bastante possível e viável que uma coalizão, uma grande aliança de partidos venha para apoiar o presidente Bolsonaro, encabeçada por várias dessas pessoas que você falou, por mim também, e até por novos atores, por que não trazer novas pessoas? Até porque uma coisa que você deve ter percebido na eleição de 2018, o movimento Bolsonaro foi um movimento extremamente espontâneo. As pessoas foram para as ruas espontaneamente, ninguém teve nenhum litro de gasolina pago, não recebeu nenhum sanduíche, pagava pela própria camisa, mandava fazer o seu próprio material, quer dizer, foi um movimento 100% espontâneo, porque é a vontade do povo que prevalece, foi a população mostrando que está aqui para isso. Do mesmo jeito, no atual momento, a gente vê o presidente Bolsonaro correndo o Brasil nas movimentos de motocicleta, nas inaugurações de obras, recebendo apoio popular das pessoas que vão lá do mesmo jeito que for em 2018 espontaneamente para o apoio. Eu lhe pergunto, o PSL há uma ala bem bolsonarista e uma ala peronomútil, que é ali comandada pelo Bivar, que é o presidente do partido, houve aquele racha logo no primeiro ano da gestão, mas já se fala que o presidente poderá voltar ao PSL. Como é que está a correlação de forças dentro do partido? Nós tivemos uma reunião no mês passado com o presidente da república, uma quantidade expressiva de deputados federais do PSL, onde ele deixou claro que o PSL é um partido de apoio, é um partido que está dentro do arco de alianças do presidente. Qual o partido que ele vai se filiar para concorrer às eleições de 2022? Nós não sabemos ainda, ele também não disse para ele, olha, eu tenho esse, 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 partidos possíveis e daqui para lá até chegar mais perto, eu vou estudar qual será a melhor sigla. Agora, vocês, que são os deputados federais, permaneçam nos partidos que vocês estão, entrem em outros partidos que sejam o nosso arco de aliança, o importante é que haja uma coesão de ideias e a gente consiga caminhar juntos para um prol de um país melhor e para a reeleição do presidente no ano que vem. Então, o presidente deixou isso bastante aberto, disse que as pessoas podem escolher as suas siglas, contanto que ela não sejam opositoras ao presidente e a partir daí as opiniões de cada um desses partidos juntos podem fazer uma aliança consolidada em prol desse país. Caminhando para o fim da nossa entrevista, o papo está muito gostoso, muitas informações trazidas pelo deputado, eu queria aproveitar a sua experiência como delegado federal, seu nome político traz a palavra delegado, queria saber como que se ouviu aquele conflito entre o então superintendente da superintendência do Amazonas, Alexandre Saraiva, e o ministro do meio ambiente Ricardo Salles, o que restou daquilo para a PF? Eu não tive acesso ao inquérito, não consegui ver muito do como foi a investigação e também sobre o caso em si eu não posso opinar. O que eu consigo ver mesmo é que a Polícia Federal ela sempre atua e vai continuar atuando com a independência que ela tem, ela é uma instituição de Estado, não de governo, ela não é ligada a governos A, B e C, tanto que nós passamos com o governo de esquerda nos últimos anos anteriores, antes disso tivemos governo de direita, voltamos agora a ter um presidente de direita e ainda assim a Polícia Federal vai atuando com a independência investigando aquilo que ela acha que deve ser investigado. O ministro já não está mais na pasta, acredito que a saída dele pode ter até a investigação contribuído, mas foi fruto de um desgaste muito longo, ele vem se afundando desgaste desde o dia que começou, a pauta ambiental do presidente Bolsonaro ela é pró-desenvolvimento e não só exclusivamente a preservação, ela é uma pauta ligada a essa questão do desenvolvimento sustentável e não só a sustentabilidade e para as pessoas que nos ouvem sendo mais claro, colocando uma linguagem mais simples, o presidente acredita que é mais importante preservar as pessoas do que preservar só o ambiente, o meio ambiente especificamente e com isso o ministro Salles sofreu um desgaste muito grande desde o princípio da sua gestão, esse desgaste culminou na sua saída, independente de investigação ou não, foi um processo que eu acho que chegou num final e em relação ao inquérito eu não o vi, não sei como é que ele está todo, até porque a investigação boa parte dela correu de maneira sigilosa, mas é importante a gente apoiar a nossa instituição e saber que nela existem boas e más pessoas, exigente boa, exigente ruim, como existe em qualquer parte do serviço público. Tocando nesse assunto e realmente a última pergunta para não tomar muito o seu tempo, deputado, o senhor falou da independência da Polícia Federal que realmente é um ganho da democracia, é um ganho fundamental, na última semana os membros da CPI da Covid acusaram o ministro da Justiça, Anderson, que é um delegado da Polícia Federal, de ter interferido e tentado constrangê-los com um inquérito como uma quebra de sigilos que supostamente foi tomada, o senhor acha que foi uma atitude independente aí, foi correta essa atitude da Polícia Federal de tentar pressionar a CPI? Na verdade, eu não vi isso que a CPI colocou, a gente vive um momento bem complicado na nossa democracia brasileira, nós temos uma comissão parlamentar de queito que começou para fiscalizar excessos e desvios na pandemia, e no meio do caminho ela está se perdendo, ela está virando um palanque político de alguns políticos que são opositores ao governo e de outros que são opositores a governadores, então virou um palanque político, se perdeu o objeto da comissão, a comissão, a comissão parlamentar de inquérito, logo o objetivo dela era trabalhar investigações, nós aqui no Amazonas passamos por uma situação muito complicada de saúde, como é que a CPI não investiga isso, ou como é que o Supremo não permite que a CPI investigue, ouça o governador, ouça as autoridades no momento, quer dizer, a comissão acabou virando só um palanque para que algumas pessoas façam daquilo uma vitrine, um holofote eleitoral ou coisa do gênero ou de defesa de linhas ali pró ou contra governo, e na prática isso acaba deturpando o fim do que a comissão coloca, e aí tentaram ali fazer com que forçassem a situação em relação à Polícia Federal, e onde eu vi o que eu vi em relação ao depoimento do Ministro da Justiça foi, nós temos um papel de fazer as nossas investigações, vocês têm o papel de fazer as investigações de vocês, façam a de vocês, vai fazendo as nossas, não dá para vocês misturarem as duas investigações, não dá para vocês chegarem aqui e querem fazer a investigação no nosso lugar do mesmo jeito que a gente não vai tentar fazer a investigação no lugar de vocês, a opinião do ministro foi só essa. Aquela diretíssima mesmo, o senhor é candidato à reeleição, teremos eleição? Teremos eleição, a democracia será respeitada, sou candidato à reeleição de 2022, é claro que não faço campanha para isso, porque existe um momento específico para fazer campanha, não tenho preocupação com as eleições, eu tenho preocupação com o trabalho, a gente tem muito trabalho para fazer, eu acabei de vir em São Gabriel da Cachoeira, uma cidade que está passando por um momento muito delicado, hoje em dia, pessoas passando necessidades básicas, sabe, com dificuldade para comer, e a gente não pode ficar com a cabeça nas eleições nesse momento, a gente tem que ir lá como eu fui, em assentamentos de terra, em locais onde o poder público não chegou, e as pessoas estão com dificuldades graves, e fui lá conhecer essas dificuldades para poder enfrentar esses desafios, não só de Brasília, mas indo sim em loco em cada lugar, então a gente tem muita coisa para ser feita ainda, independente de eleições, não é o momento de se falar sobre isso, é o momento de trabalho, e o que o seu amigo está comprometido a fazer é trabalhar para o povo do Amazonas. Deputado Pablo, muito obrigado pela sua entrevista, foi um papo muito bom, muitas informações, muito, digamos assim, necessárias informações que o povo do Amazonas precisa saber neste momento, muito obrigado, muito obrigado mesmo pela sua entrevista. E a você que nos acompanha, nosso muito obrigado, se gostou da entrevista, curta, se gostou mais um pouco, compartilhe, assine o nosso canal, Portal Real Time 1, e acompanhe toda a nossa programação. Até uma próxima oportunidade. Transcrição e Legendas Pedro Negri